Fala rapaziada, aqui de volta com outro vídeo e finalmente eu consegui finalizar a adaptação do Supercharger MR500 no nosso Chevette. Eu já até dei umas voltas com o carro para testar, dei uma volta para ver como é que é se comportar o Supercharger, filmei inclusive para depois ver com a câmera mais calma, a sonda e tudo mais. Depois eu vou até publicar esse vídeo para vocês verem, só por curiosidade mesmo. E agora estou fazendo um acerto aqui, um pré-acerto para a gente levar no dinamômetro e fazer a primeira puxada, ter como base para depois ver até quanto de potência a gente consegue tirar nesse carro. Mas hoje no vídeo eu vou tentar falar um pouco mais como é que foi feita a adaptação, por que eu fiz cada coisa aqui e como é que está o carro agora. Vou começar pelas diferenças do que eu tive que adaptar depois que troquei o Supercharger. Primeira coisa, não são aquelas duas válvulas de prioridade pequena igual essa aqui. Eu deixei as duas pequenas e foi visto que, cara, numa reduzida mais forte, as duas válvulas pequenas não estavam conseguindo aliviar a pressão, igual estavam aliviando um M24. Então o carro dava uns picos de pressão muito alto. E como ele é mais forte que o M24 dá mais fluxo de ar, na hora das válvulas aliviarem, com essa boquinha pequenininha aqui, elas abrindo tudo, elas não conseguiam aliviar a pressão e a pressão é lá nos cucuia. Então se eu desse uma reduzida, por exemplo, a 5 mil RPM, sem botar o pé no acelerador, com freio e motor, isso aqui, mano, ela passava fácil de um bar e aí já é risco de quebrar o blower e por isso eu tive que adaptar essa blow-off, que tem uma 50 milímetros de prato aqui. Contudo, eu tive uns probleminhas com ela, tá? Você pode ver que tem até um siliconezinho na beirada aqui, mas você acelera, ela demora a fechar. Não sei se a pressão do supercharger é que tá empurrando já aqui, então até compensar outro não dá certo. Alguma coisa dá errado. Eu tive que endurecer a mola, ter um fechamento mais rápido dela e ela não ficar toda reganhada na hora que o carro estiver ligado com o vácuo, né, puxando. E tive que botar um silicone em volta aqui para ajudar na vedação do prato, né, do pistão aqui. E deixei outra prioridade aqui, com essa capa e ligada no vácuo também. Primeiramente tinha tirado o vácuo, deixado só para ajudar, né, alivio de pressão, de pico de pressão com essa aqui, só que essa válvula, por não ter a capa, ela fica fazendo muito barulho, faz o tempo todo alivendo pressão. Então botei essa aqui ligada no vácuo também e ela também fica aberta e ela alivia pela capa aqui, que eu não botei nem a mangueira ainda, mas só pelo fato dela estar aberta aliviando um pouco do fluxo de ar por aqui, tem menos fluxo de ar saindo aqui, então consegui amenizar bastante o barulho de ar escapando o tempo todo, né. Não sei se vocês viram, mas só de ligar o carro já dá 0,2 de pressão tanto o fluxo que tem isso aqui. O nosso watercooler é o mesmo, só troquei a mangueira para afastar um pouquinho mais, porque eu consegui mais espaço aqui, né, o M24 vinha até aqui atrás, esse aqui já não vem. Inclusive botei um defleitorzinho aqui com um metal de alumínio pintado com tinta de alta temperatura, só para ajudar, né, a separar o blower do escapamento, né, eu já fiz um story desse vídeo no Instagram, como é que foi feito o suporte, o suporte é caseiro, eu mesmo fui soldado, fui fazendo tudo. E basicamente eu prendo dos dois lados, aqui do supercharger, tá, e aqui em cima, para não deixar ele torcer, e pego no suporte antigo do M24, que pega lá onde seria o ar-condicionado no bloco do motor, beleza? Isso aí ia estar conhecido. A polia aqui, eu tive que botar, agora vem os poréns, tá, o pessoal falou, ah, cola o supercharger aqui para usar a polia original, tá, mas tem um problema, porque quanto mais eu afasto ele do motor, mais movimento de vibração, tá, ele vai fazer, porque estou muito longe, por mais que eu use uma chapa grossa, ele vai vibrar, não vai ficar 100%, tá, ou vai ficar muito pesado isso aqui, mas foi uma chapa muito grossa. Então, o que eu preferi fazer? Botar ele meio que alinhado, igual o M24 que eu botei, e pegar essa polia, essa polia aqui é de poli verde, alternador de AP, tá, não é uma polia tânica que o pessoal bota, tá, dá um nick. Então, eu peguei a medida dela, comprei, chegou aqui, eu botei, e ficou na medida que eu precisava para alinhar com a polia do virabrequim, né, que eu soldei já a polia do, acho que é do Fox, na do Chevette, tem 12,7, 13 centímetros, aí eu tive que botar dois esticadores, tá, tem embaixo aqui, é o esticador da correia da entrada do AP, com regulagem, eu, para prender ele aqui, nessa barrinha aqui, eu usei, aqui ó, barra roscada, 10 milímetros, e esse tubo que você está vendo aqui em cima, é tubo de alumínio, então, a correia do esticador da AP, eu faço uma regulagem para esticar a correia aqui, que eu estou usando, essa correia é comum de BMW, BMW não sei qual modelo, tá, esqueci, mas é comum de uma BMW, é 5PK 100, 100 não, desculpa, 1000, e colocar esse carinha aqui, por quê? Eu gosto de botar esse carinha aqui, desse guia, esse rolamento guia, porque quando a correia vai dar o tranco lá de puxar o blower, ela não puxa diretamente na polia do blower, ela puxa aqui no guia, e o guia sempre tem a mesma movimentação, ainda segura a correia para não ficar pulando, que era um dos problemas que eu estava tendo no início. E botei mesma barra roscada, com o mesmo tubo de alumínio, para dar reforço, e com um rolamento guia de Audi A3 Turbo, Passat Alemão, Polo, acho que Polo 2007, e eu acho que os AP 16V também usam ela para correr dentada, que é bem pequenininha, de 3 centímetros, tá, então já faz o deslize da correia, não tem mais problema nenhum de pular, e se você for reparar, tem uma chapinha, tem uma chapinha aqui, que liga as duas barras roscadas, uma chapa de, sei lá, 1 milímetro, alguma coisa de ferro, para quê? Para não ter, forçar a estrutura aqui, e amassar, e abrir os esticadores, porque como eu falei, é bem tensionado isso aqui, então, é fácil amassar, por mais que eu esteja com a barra de alumínio, e com a barra de 10 milímetros, é fácil de amassar, e como a correia está sendo exprimida ao meio, a tendência é ela tentar esgarçar para fora, e puxar os dois para abrir, então, se eu botando essa barra aqui, essa chapa, segurando os dois, ela já não deixa mais abrir, fica travado, um segura o outro, e não tem mais problemas de entortar, né, a gente não teve aqui nesse blower, mas já é uma garantia para não entortar, além do que a correia fica bem mais presa, com esse rolamento guia aqui em cima. E por fim, o que eu ia falar com vocês, sobre a relação das polias, desde o M24, eu falei, ó, eu vou botar, para tentar tirar o máximo do blower, né, eu vou botar para o limite seguro dele, e o blower, o M24, que é o blower do Fiesta, o famoso blower do Fiesta, eu troquei a polia, consegui botar uma polia bem pequenininha, de 4 centímetros, então, fazendo a multiplicação, está girando, tipo, 3 vezes e pouco o giro do motor, está batendo 18 mil RPM, já 5 mil e poucos RPM de motor, que era o limite seguro do blower M24, a gente fez os testes e tudo mais, agora estou colocando esse aqui, só que esse aqui tem um problema, essa polia aqui, né, tem 5.2 centímetros de diâmetro de rodagem aqui da correia, da rolagem da correia, por quê? Porque aqui dentro ele leva uma porca bem grande, igualzinho de alternador, mesma coisa de um alternador, então, eu não consigo diminuir muito a polia aqui, para fazer uma multiplicação muito grande, para fazer isso, eu teria que trocar lá, a polia do virabrequim para uma maior, mas, pô, eu estou com uma de 13 centímetros, não se acha tanta polia por aí maior que isso, e nem seria muito fácil, porque a correia já está beirando aqui a bomba d'água, tá, então, ou seja, não vou ter como botar o blower para girar muito, mas esse blower aqui não gira igual o M24 18 mil, pelo que eu vi, aí que entra um problema de internet, você acha um monte de informação, mas nada é 100% confiável, ele não gira mais que o 16, 16 é risco de quebra, tá, ele é bem frágil, podemos dizer assim, então, eu não consigo girar os 18, porque eu estava girando um dos com o M24, contudo, como a relação aqui é menor, está dando uma relação de 2.5, né, a cada um giro do motor ali, eu estou girando 2.5 do blower, eu consigo aumentar meu RPM limite do motor, que antes estava 5.5, justo com a do M24, da relação que eu estava usando, então, isso significa o seguinte, eu posso não ter a explosão que eu tinha com o M24, né, de giro do blower, vou botar assim, porque esse blower é mais forte que o M24, e andando devagar a gente já viu isso, só, ele dá mais pressão, né, por mais ter girando menos, ele dá mais pressão, ele dá mais vazão de ar, mas eu consigo aumentar o limite de giro do motor, como ele multiplica só duas vezes e meia o giro do motor, eu não preciso mais limitar o motor a 5.500, eu posso limitar o motor agora, tranquilamente, 6.200, 6.300, que não estou passando o limite dele, né, eu consigo até aumentar a final do carro, porque era um dos limitadores, né, que a gente estava tendo. Que aí entra aquela pergunta, beleza, posso girar as 6.300, 6.400 com esse novo blower aqui, né, mas vale a pena, aí só o Dino vai dizer para a gente. É isso, agora eu acho que é só uma limpeza, né, que tá tudo sujo, né, que eu estava mexendo e tudo mais, terminar os acertos aqui, um acerto básico que eu estou fazendo para ele levar ele dentro da mão, e daqui a pouquinho eu vou fazer mais um teste na rua para ver como é que se comporta, vou filmar também, vou ter um outro vídeo depois, tá, mais por hora é isso, e essa foi a instalação do nosso Super Charge AMR500. É melhor que o do Fiesta? O pessoal pergunta direto, só o Dino que vai dizer, mas, no meu ponto de vista, como eu falei para vocês já no outro vídeo, eu acho que vou bordeir a língua, eu acho que esse aqui, mesmo girando menos, sendo menos exigido, vai se comportar um pouco melhor assim, né, mas nos próximos vídeos vocês vão ver se melhor. Valeu, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho